Música Chegou a hora de conhecer as melhores ofertas imobiliárias de Pernambuco para realizar o seu sonho e investir com segurança. Música Sabe onde eu estou agora? Eu estou a 200 metros de onde você e sua família vão morar e desfrutar momentos intermináveis de lazer. Quer saber por que eu sei disso? Dá só uma olhada! Residencial Porto Seguro, um empreendimento localizado próximo à beira-mar de Maria Farinha com dois quartos e uma infraestrutura completa. Com guarita, poço artesiano e ruas pavimentadas. Sem falar na incrível área de lazer, com piscina adulto infantil, salão de festas, campo e um lindo bosque preservado com mais de 2 mil metros quadrados. Música Além de uma ótima localização, pertinho da praia, escolas, padarias e supermercados. Música Tudo isso com mensais a partir de R$ 450,00. É ou não é uma ótima oportunidade? Venha conhecer o apartamento decorado e fechar negócio! Residencial Porto Seguro, uma realização da Santo Antônio e Arcon Construções. Vendas 3434 2730. Confira mais um empreendimento de sucesso da Queiroz Galvão. Música E a ACLF tem pra mostrar. Parque Jardins Condomínio Clube. A união perfeita entre localização, qualidade e conforto. Com sala super aconchegante, 3 quartos, cozinha e área de serviço. Além disso, o Parque Jardins conta com uma super área de lazer com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva e muito mais. E o empreendimento fica próximo a serviços essenciais como escolas, shoppings, padarias, farmácias e tudo o que você precisa pra viver com tranquilidade. Mas corra, pois se trata das últimas unidades. E não deixe de visitar o apartamento decorado e um stand de vendas no local. Queiroz Galvão Slim e a ACLF. Mais facilidade e qualidade de vida pra você. Mais informações pelo telefone 3371-1828. Quais os documentos básicos para iniciar um financiamento? Tenha sempre em mãos CPF, RG, comprovante de residência, certidão de casamento ou certidão de nascimento e comprovante de renda. Lembrando que todos os documentos devem ser entregues com suas respectivas cópias. Agora chegou a hora de conhecer mais dois empreendimentos que evidenciam a qualidade da construtora Romarco. Fique ligado! Quem já procurou um apartamento com diferenciais únicos, conforto e preço justo, sabe que isso não é uma tarefa muito fácil. Imagine agora encontrar esse mesmo apartamento com tudo isso pertinho do mar. Complicado? Nem um pouco. Pois a construtora Romarco selecionou uma das melhores áreas de Olinda para construir um empreendimento com a qualidade e padrão que você merece. Aqui você terá o conforto que sempre quis, com três quartos, sendo uma suíte, sala de estar, WC Social, varanda e o apartamento é entregue com fiso em cerâmica e PVC. Com acabamento de alto nível, sem falar que o pagamento é facilitado. Venha conferir! E a área de lazer é outro grande diferencial, com pista de cooper, piscina adulto com raia, piscina infantil, salão de festas com dance, copa e bar. São tantas opções que vai ser difícil escolher o que você e sua família vão curtir primeiro. E a localização é perfeita, próximo de escolas, supermercados, shoppings, hospitais, restaurantes, calçadão e academias. E você ainda terá vantagem do programa Chaves na Chaves, onde a Romarco aceita o seu imóvel como entrada, mas você só precisa entregar quando receber seu novo apartamento. Gostou? Agora corra, porque oportunidade como essa, com qualidade, conforto e pé e tinho do mar, vai ser difícil encontrar novamente. Morada do Atlântico, mais um empreendimento com a qualidade Romarco para você viver bem. O Modidade, hoje um atributo fundamental para quem procura um novo endereço. E quando esse novo endereço está relacionado ao bairro de Setúbal, o que já era bom, ganha outro significado. Está curioso para conhecer tudo isso? Então fique tranquilo, pois ainda temos muito o que mostrar. A Romarco Construtora acaba de lançar o seu mais novo empreendimento, o Edifício Laguna. E além da comodidade de estar próximo de tudo o que você e sua família precisam, aqui o seu conforto é prioridade. Com três quartos, três banheiros, sala para dois ambientes, varanda e área de serviço. Venha conhecer o apartamento decorado e já se sentir em casa. E na hora do lazer, o que não faltam são opções com salão de jogos, piscina com deck, espaço grill, playground, mini campo e salão de festas. Sem falar na localização que você já conhece. Próximo ao Parque Dona Lindu, Shopping Center Recife, supermercados, padarias, praia, escolas, faculdades, metrô e aeroporto. Viu só? Tudo isso com o melhor preço por metro quadrado da região. Venha conferir. Edifício Laguna, um investimento para a sua vida. Com Marco Construtora. Vendas 376-9638 ou 3048-4998. Se você procura ótima localização e conforto, não deixe de conferir esta oferta. Esse é o Adriano Trajano. Para quem vive conectado como ele, ter acesso rápido a qualquer parte da cidade é perfeito. Perfeito como um passeio na praia ou no shopping. Para o jeito moderno do Adriano, tem jeito Urban Living do Maria Emília. Um lançamento Queiroz Galvão e Galvão Engenharia em boa viagem. Dois e três quartos com suíte. Ampla área de lazer com Wi-Fi nas áreas comuns e fitness com Wi-Tai. Edifício Maria Emília. O seu lado moderno ao lado de tudo. Queiroz Galvão e Galvão Engenharia. Visite o decorado no estande. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, pois separamos uma oferta imperdível para você. Música 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 Música